E agora temos aqui na nossa presença dois grandes poetas populares alentejanos. Fiquemos com a poesia popular alentejana de António Graça e Francisco Bentes. E aos ricos, que é assim. Ando ao pobre tasarando, no rito não há consciência, já hoje ninguém concorda em dar alguma previdência. O governo não presencia, era bom presenciar-se e ao rico perguntar-se o tipo de rodeia. Aquentando-lhe a careia, para ele andar gozando, anda ao escravo falando e anda só no recreio, anda ao rico forte e cheio, anda ao pobre tasarando. Senhor, tenha a bondade, em tudo ao nosso pedido, o pobre morre expressivo à falta de caridade. Tenha dó e piedade, falo com vossa excelência, que quando com paciência temos pensas em si só, como o senhor não tenha dó, no rito não há consciência. Nós pela pátria morremos, quando ela for cometida, embora se perca a vida, mas com fome é que não a queremos. Nós a pátria defendemos, e nela conforme se morre, quem é rico não decora, só o que pensa em ser nobre, fazer benefício ao pobre, já hoje ninguém concorde. Ó senhor, o que estás no poder, o país demonstrando, uns comendo, outros olhando, acha que seja o dever? O pobre pode só morrer, com tamanha rigorância. Senhor, tenha paciência na consciência da atendia, mas o senhor é que devia, me dará alguma preferência. Dê-me na mão. Dos trabalhos desta vida, o mais custoso é o mal. O que serve muito ter, o nome de vida alguia, se vive sem alegria pelo muito padecer, levando a vida a gemer, com tristeza, mal padado, e se tem avaliado, dizendo como doente, para tudo contém e bem, a saúde é uma horária. Perde-se tudo à virtude, encende o mal incurável, e aquele que é saudável é rico por ter saúde. Ouça que Deus nos ajude, o alto ser final, e é isso o fundamental no mundo da maior grandeza, que a saúde é uma riqueza como uma outra igual.